A LERJ realizou na última terça-feira uma grande solenidade para a entrega de medalhas tiradentes. Ao todo foram concedidas sete comendas para representantes das Forças de Segurança do Estado e para o diretor da CEDAI, Antônio Carlos dos Santos. As medalhas foram entregues pelo deputado Rodrigo Amorim e pelo ex-deputado Jaumir Júnior. Hoje, vereador do município de São Gonçalo. A cerimônia que aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes, a antiga sede da Assembleia, contou com a presença de autoridades parlamentares e diversos integrantes das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro. Todas essas pessoas têm uma relação direta comigo. São não só policiais militares e bombeiros, mas também têm das Forças Armadas. Tem também um delegado de polícia, o doutor Leonardo Macharetti, um excelente delegado também. O diretor Antônio, como nós já falamos. E sim, enfim, a gente mostrar para a sociedade que tem pessoas que um tempo todo, dentro das suas atividades, estão atuando e estão representando a sociedade nessas áreas. A Polícia Militar teve quatro representantes homenageados. O Coronel Ângelo Barbosa, o Tenente Coronel Cheyne Brasiliano, o Major Lisânia de Rezende e o Primeiro Sargento, Paulo Azeredo. O Coronel Dantas, comandante da Baixada Fluminense, falou sobre o prazer e a honra de ver seus subordinados receberem a maior comenda do Estado. Eu gostaria de agradecer essa homenagem a quatro oficiais, grandes oficiais, que muito têm colaborado com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, proporcionando uma segurança de qualidade aos cidadãos fluminenses. Eu que já fui agraciado com essa medalha há três anos atrás, hoje estou tendo o prazer de ser comandante do Policiamento da Baixada e ter aqui dois comandantes meus agraciados, do Coronel Ângelo, comandante do 20, Nova Iguaçu, e o Tenente Coronel Brasiliano, comandante do Magé Iguape Mirim. Então, eu estou muito feliz, a maior honraria que o Estado tem, dois grandes oficiais que trabalham muito em prol da sociedade. Então, eu me sinto muito feliz em estar aqui participando e prestigiando essa honraria tão importante. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também tiveram seus representantes agraciados durante a cerimônia. Na figura do delegado Leonardo Macharetti e da Tenente Coronel Raquel Leite. Além dos representantes das Forças de Segurança, o diretor financeiro da CEDAI, Antônio Carlos dos Santos, também foi homenageado. Aniversariante do dia, Antônio falou sobre sua carreira profissional, o futuro da estatal e o prazer de receber a maior comenda do Parlamento. Eu completo hoje um ciclo importante para mim como realização pessoal, que é receber a medalha tiradense. É reconhecimento de um trabalho e, melhor que isso, é ter recebido de quem eu queria que me oferecesse isso, que é o deputado Rodrigo Amorim. E uma honra também poder estar abaixo do chefe, que é do Poder Executivo, que é o governador Cláudio Castro, e que me deu a missão de estar à frente da diretoria financeira de relações com investidores da CEDAI. A gente completou agora, esse ano em maio, final de maio, o primeiro balanço da empresa. Eu que entrei no final de novembro. E agora a gente está preparando a empresa para uma nova visão de mercado, conversando com bancos, conversando com instituições financeiras. E nesse momento tão importante, eu hoje recebo a medalha, amanhã já parto para Washington para ter uma reunião lá com o BID. Hoje o governador vai estar lá, é um evento importantíssimo, e a gente está buscando recursos para o Estado. Recurso para a CEDAI, para saneamento, para a melhoria da água e melhoria para todo o povo do Estado do Rio. A sessão foi presidida pelo deputado Rodrigo Amorim. O parlamentar fez questão de destacar a relevância do trabalho desempenhado pelos homenageados em prol da sociedade fluminense. Aqui o meu carinho com o vereador da cidade de São Gonçalo e nosso colega na legislatura passada, deputado Jalmir Júnior, que ofereceu através do seu mandato essas comendas, uma comenda do Estado para várias personalidades, dentre elas autoridades das polícias, polícia civil, da polícia militar, e também eu e o presidente Bacelar, nos juntando a ele numa homenagem ao diretor da CEDAI, o Antônio Carlos. Então, sempre bom estar no Palácio Tiradentes, a sede histórica do Parlamento Fluminense, e poder homenagear pessoas que fizeram bem para o Rio de Janeiro, ao lado de amigos queridos, como o presidente Bacelar, e do vereador, nosso colega deputado Jalmir Júnior.